Tanto tempo já passou, já se vão trezentos anos, quanta coisa já mudou. Tantos sonhos, tantos planos, até a praça da cidade. Já ficou bem diferente, só não muda a vontade e a coragem dessa gente. Veja só que maravilha, carnaval, festa de santo, tem farol, praia, asilha, tem sossego, tem encanto. Heroína de dois mundos e um passado só de glória. Nosso orgulho é profundo, está escrito na história. Se a primeira impressão na verdade é a que fica, eu te digo, meu irmão, sou da terra de Anitta. Se as cidades de meu Deus já conheces uma a uma, venha ver com os olhos teus. A beleza que é Laguna Laguna Veja só que maravilha, carnaval, festa de santo, tem farol, praia, asilha. Tem sossego, tem sossego, tem encanto. Heroína de dois mundos e um passado só de glória. Nosso orgulho é profundo, está escrito na história. Se a primeira impressão na verdade é a que fica, eu te digo, meu irmão, sou da terra de Anitta. Se a primeira impressão na verdade é a que fica, eu te digo, meu irmão, sou da terra de Anitta. Se a primeira impressão na verdade é a que fica, eu te digo, meu irmão, sou da terra de Anitta. Laguna 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 Laguna